Quando eu fui ferido E eu não esqueci Toda aquela paz que eu tinha Eu que tinha tudo Hoje estou no mundo, estou rodado A meia noite, a meia luz Pensando, daria tudo Por um modo de esquecer Eu queria tanto estar No escuro do meu quarto A meia noite, a meia luz Sonhando, daria tudo Por meu mundo e nada mais Não estou bem certo Que ainda vou sorrir Sem um travo de amargura Como ser mais livre Como ser capaz De enxergar um novo dia Eu que tinha tudo Hoje estou no mundo, estou rodado A meia noite, a meia luz Pensando, daria tudo Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto A meia noite, a meia luz Sonhando, daria tudo Por meu mundo e nada mais Eu queria tanto estar No escuro do meu quarto A meia noite, a meia luz Sonhando, daria tudo Tudo por meu mundo e nada mais Eu queria tanto estar No escuro do meu quarto A meia noite, a meia luz Eu queria tanto estar